Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rancho, hoje estamos a pé. Olá Thiago, como vai você? Olá Anderson Machado, o Anderson está carregando um tacho, você sabe o que isso significa, né? Tá chovendo? Bom, o negócio é o seguinte, por mais que nós ainda não, por mais que a gente queira um mundo perfeito, ele não é, né? E a nossa estrada ainda não está arrumada, então, quando chove a gente não sobe de carro, porque senão a gente caindo no meio do buraco. Isso aqui virou um barro. Exatamente, não temos acesso à nossa terra ainda, mas qual é o problema? Olha só como é que está meu tênis, tá vendo? Olha ó, esse barro aqui ó, quando você está de carro, ele vira um chiclete e leva o teu carro pra lá. E não parece ser um bom lugar pra você estacionar o seu carro. Mas, o show deve continuar, as coisas precisam avançar. Então, hã? Os vidros estão contados pra cair, interromper nossa energia e nossa internet, ó. Ai, ai, ai. Olha aí. Falta um pouco. Essa árvore vai cair e vai romper a fibra ótica e a nossa energia elétrica. Enfim, o show deve continuar. Estamos subindo o maior rancho. O nosso objetivo hoje são vários. O primeiro é a gente ver o que a gente consegue trabalhar. Quando chove, não adianta. Você não é milagroso, você não vai conseguir produzir muito durante chuva forte. E o barro também incomoda muito pra você trabalhar com qualidade. Então, se o clima continuar dessa maneira, a gente consegue trabalhar um pouquinho. Se começar a chover, a gente vai parar e começar a avaliar como é que a água escorre pelo nosso terreno. Então, já que estamos aqui, vamos fazer bom uso da situação, não é mesmo? Então, é difícil falar e subir ao mesmo tempo, né? Olha, Thiago, sem querer eu estou mostrando um spoiler. Um spoiler do quê? Não posso dizer. A gente chegou aqui, estava muito animado pra trabalhar, aquela coisa toda, né? Aí eu falei assim, não, vamos fazer um café pra ficar empolgado, né? Cheguei aqui, ó, abri. Só fez... Ele tá sugando o ar em vez de jogar água. Sempre que chove, quem tem uma captação porcaria, no nosso caso, paga o preço. Então, lá vamos nós, resolver a água. Na chuva. O homem água. O homem encanador, Mario Bros. O que que acontece? A gente tem lá embaixo ainda um encanamento, uma mangueira que tá lá pra baixo, onde nós deixamos pra ligar as pistas de obstáculo. Pode ser que tenha estourado ali o nosso registro e a água indo toda pra lá. Isso quer dizer que a pista de obstáculo é ligada com o registro. Exatamente. Quer dizer, pra desmontar é só fechar o registro. Isso, ela inteira volta pra debaixo da terra. Legal, cara. Obrigado. O registro deixou de existir e a mangueira ficou aberta. Só que não tá ciclando água nenhuma de qualquer maneira. Então, pode ser que sejam dois problemas. Já ligamos a água lá no container, mas infelizmente isso não resolve o nosso problema. A gente vai ter que descobrir se as nossas caixas de água estão vazias por conta daquele vazamento constante e se a nossa captação de água não entupiu no processo. Então, lá vamos nós para o mato. Só pelo barulho tá vazia. Ok. Então, a nossa primeira caixa d'água que alimenta toda a parte inferior do terreno tá zerada. O que é isso aí? Pescador de perereca. Ah, você fez um. Então tá aí, ó. Essa caixa d'água tá zerada, então a gente tem que agora ir pra anterior, ou seja, pra caixa d'água antes da captação que tá no meio do mato. A propósito, lembra do vídeo resgatando o limoeiro? E que a gente tentou de tudo pra que ele pudesse brotar? Vou te mostrar como é que tá ficando. Olha só. Ele floresceu bastante, temos muitas folhas, mas estamos tendo problemas com formigas ainda, ó. Tá vendo? Ou lagartas, não sei. A gente vai ter que descobrir. Mas, até mesmo os galhos superiores estão cheios de folhas. Coisa que não estava acontecendo antes. Então, quem sabe, né? Quem sabe dá certo. Quem sabe. Vamos dar mais uma geral nele, e vamos ter que colocar algum tipo de barreira contra formigas, né? Aqui nesse terreno a gente sabe que nós temos uma dificuldade grande com formigas cortadeiras. Então, a gente já fez alguns testes com algumas técnicas diferentes. Se tudo der certo, a gente mostra pra você a que funcionar melhor depois pra manter as formigas longe. Tá suja, quer ver? Tá vazia, mano. Tá suja. O Thiago já foi pra nossa captação e eu vou ficar aqui aguardando pra que nós possamos filmar e avisá-lo se a água chega até aqui. Uma das coisas que pode ter acontecido é a nossa mangueira ter se soltado da captação por conta da força da água. Pode acontecer, né? E pelo visto, como já estamos tendo um fluxo mínimo de água aqui, deve ter sido isso. O Thiago deve ter conectado lá em cima e em breve nós teremos a água em força total aqui. Vamos ver. O Thiago acabou de me dar um grito ali avisando que tudo na captação parece bom. Isso significa que nós não estamos com o fluxo apropriado ainda porque talvez no meio do caminho haja algum entupimento da nossa mangueira. Então agora eu vou subir até uma das nossas torneiras, onde a gente deixa um alívio ali pra tirar o ar da mangueira pra ver se tem algum bloco de terra ou alguma coisa presa. Vamos lá. Chegamos aqui no nosso riacho secreto e a nossa torneira tá ali na frente. Tirando o ar daqui dessa. Tá. Tá saindo aí? Aqui tá. Ótimo. Tá bastante ar. Quando terminar aí me avisa que eu abro aqui, vamos fazendo por etapa, tá? Ó, o Thiago tá ali em cima, tirando o ar da primeira torneira. Parou aqui. Ok. 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 Aê, agora deu. Deu. Agora estamos com força. Eu vou voltar na captação pra ver o que aconteceu lá. Vamos lá. Aliás, na captação não, na caixa d'água. Olha lá, agora sim. Olha aí. Agora estamos com água. De novo. Fechado. Temos água por mais dois dias, é isso? Não, o problema todo foi ter aberto lá embaixo. Porque aí pegou ar na mangueira, você acha? Não, esvaziou os 3 mil litros. Sim. Aqui ia estar parada, só cheia. Hum, na verdade. De repente não usou. Sim, tem razão. Ok, fechado. Resolvido o problema da água, a chuva parou. Então vamos começar com o plano A, que é começar lentamente desmontar esta pista. E assim ó, lentamente, entendeu? Aí, ó. Tá vendo? Não. Não. Vamos lá. 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 Vamos lá.